Boa noite. Em apenas 30 minutos vamos deixar você bem informado sobre as notícias que são destaque em Minas nesta quarta-feira. Seis creches de Janaúba são vistoriadas pelo Corpo de Bombeiros e todas estão irregulares. E aqui em Belo Horizonte você vai conhecer a mulher que abriu as portas para abrigar os familiares de vítimas do incêndio lá na creche. Um exemplo de amor ao próximo. Hoje, véspera de feriado, começou uma campanha de prevenção de acidentes nas estradas mineiras. E em Três Corações uma carreta tombou na pista. O motorista de um ônibus não percebeu o congestionamento que começava a se formar e bateu em um caminhão. Dezoito pessoas ficaram feridas. Gás de cozinha já está mais caro a partir de hoje. O aumento reflete mudanças do mercado externo. E hoje mais famílias de Belo Horizonte receberam os kits para adaptar a TV para o sinal digital. 1.800 agentes penitenciários e sócio-educativos que atuam em Minas serão demitidos neste ano. E até março mais 5 mil também devem ser desligados. E esse é um dos assuntos do nosso comentarista de política, Orion Teixeira. Bastidores da Moda Mineira. Começa hoje uma série aqui no Jornal sobre o Minas Trend. Se você é do setor ou mesmo apenas um consumidor, não pode perder. Hoje é o Dia Nacional de Prevenção da Obesidade e você vai conhecer uma história inspiradora. A do Lucas, que já pesou 130 quilos e hoje inspira outras pessoas a ter força de vontade e métodos para cuidar mais da saúde. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. Recebeu alta de um hospital aqui em Belo Horizonte a quarta criança ferida no ataque a creche Gente Inocente em Janaúba. Segundo a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, a menina de 5 anos estava internada no Hospital João Paulo II e foi liberada na tarde desta quarta-feira. Ainda de acordo com a FEMIG, outras sete pessoas seguem internadas no Hospital de Pronto Socorro João XXIII. Entre as crianças, duas dessas internadas estão em estado grave ou estado clínico mais estável, na verdade. Outras seguem com o seu estado de saúde mais estável. As duas professoras internadas estão em estado grave, porém estabilizadas. No Hospital Odilon Berens, uma criança permanece internada na pediatria com o quadro clínico estável. E no Hospital João Paulo II, também há ainda uma criança internada. Os familiares desses pacientes encontram solidariedade e muita aqui na capital. E o nosso repórter Igor Calhian e o cinegrafista Adilson Alves foram hoje até o abrigo que recebe essas pessoas que estão aqui na cidade aguardando por notícias. Imagens que vão ficar guardadas na memória por muito tempo. O ato de crueldade de Damião Soares dos Santos, o vigia noturno que ateu fogo no próprio corpo e em várias crianças na creche Gente Inocente, em Janaúba, no norte de Minas Gerais, deixou 11 pessoas mortas. Cara, uma coisa horrorosa. Não sei como uma pessoa tem uma capacidade de fazer uma coisa dessa. Arrumei na faixa de 15 crianças, eu salvei e tirei quatro já mortos. Já não teve jeito de eu salvar. Mas em meio a tanta dor e tristeza, também aparecem as histórias de solidariedade. Por isso, você vai conhecer agora como funciona a Casa de Acolhida Chico do Vale, que normalmente, há quatro anos, recebe os parentes e amigos de pessoas que passam pelo tratamento do câncer aqui em Belo Horizonte. Mas que desde a última semana, tem recebido os parentes das vítimas dessa tragédia de Janaúba, que é considerada uma das piores da história de Minas Gerais. A dona Nisse é a idealizadora do projeto. Trabalha com assistência há 20 anos, mas nos últimos quatro, tem dedicado sua vida à Casa de Apoio Chico do Vale. Tudo começou após a cura de um câncer. Nessa ida e vinda para o hospital, porque eu fiquei um bom tempo em tratamento, eu vi que tinham pessoas que precisavam de tratar e não tinham onde ficar. Então, surgiu da gratidão e também de ver a necessidade das pessoas. A instituição, que atualmente recebe até 20 pessoas, não tem fins lucrativos. Tudo por aqui vem por doações. Atualmente, sete familiares e vítimas da tragédia de Janaúba recebem todo o suporte necessário, incluindo hospedagem, transporte e alimentação. Uma das meninas das assistentes sociais, que fala muito conosco aqui, falou nisso, nós vamos precisar de umas vagas. Falei, mas por que? Aquela tragédia de Janaúba. Aí nos informou, nós falamos, não, tudo bem. Tem paciente que ficou tão solidário, é gracinha, sensibilizou e falou assim, ô, nesse, não tem problema não. Eu tenho uma parente que mora em Betim, eu sacrifico um pouco e fico lá. A dona Anice é um grande exemplo de ser humano, de pessoa que não mede esforços para fazer o bem, mesmo quando ele parece tão distante da nossa realidade. O bem é contagiante, não é o mal, contamina, mas o bem contagia. O trânsito já está mais movimentado na capital desde o início da manhã de hoje, um reflexo aí da saída para o feriadão do dia das crianças. E para controlar as estradas, até a meia-noite do próximo domingo, cerca de 800 agentes da Polícia Rodoviária Federal vão reforçar a fiscalização em trechos com alto índice de acidentes. Nas rodovias, ações preventivas da Polícia Rodoviária Federal em uma das abordagens, ao avaliar a documentação de um condutor, foi descoberto que ele estava com o mandado de prisão em aberto. A princípio está parecendo que é um crime de embriaguez, porém ele deixou correr a revelia, mas ele também tem outras passagens para o tráfico de drogas e a gente está fazendo uma fiscalização minuciosa no veículo também. E para aproveitar o passeio, é preciso seguir as dicas e recomendações da PRF. Mais uma vez, contamos com o apoio deles para que eles dirigam com prudência, com responsabilidade, com calma, controlem a sua ansiedade de querer chegar rápido no seu destino, tanto na ida quanto na volta, cinto de segurança obrigatório para todos os ocupantes do veículo. Alguns motoristas estão se esquecendo de utilizar os faróis baixos durante o dia e cabe o alerta, não são os faroletes ou faróis de neblina, a lei fala o farol baixo. Então, no mais, a gente deseja a todos uma ótima viagem, a PRF se coloca à disposição, mas também para aqueles que se arriscarem em ultrapassagens proibidas ou acelerando mais do que devem, abusando da velocidade ou fazendo uso de medidas alcoólicas ou desrespeitando a legislação, nós estaremos atentos para tomar as medidas cabíveis previstas no Código de Trânsito Brasileiro. E no mês delas, o cuidado não pode ser deixado de lado. Crianças no colo de forma alguma, independente da idade. Então, o bebê recém-nascido já tem que andar em um veículo, já tem que estar no bebê conforto. E aí vamos o bebê conforto, depois as cadeirinhas, depois os assentos de elevação. E, posteriormente, depois de sete anos e meio, a criança pode se assentar no banco normalmente, no banco de trás, né? E utilizando-se o cinto de segurança. Enquanto alguns já estão na estrada, outros estão quase. Na rodoviária, movimentação intensa. E enquanto o horário do embarque não chega... Muito calor. Só com sorvete para esperar o horário do embarque. É, muito tempo esperando, né? Nesse feriado prolongado, cerca de 190 mil pessoas devem deixar Belo Horizonte aqui pela rodoviária. Só hoje, a previsão é de um total de 21 mil embarques. Os destinos mais procurados, segundo a administração da rodoviária, são praias do Espírito Santo, Rio de Janeiro, Bahia e São Paulo, cidades do Vale do Aço e leste de Minas e ainda as históricas. E nesta véspera do feriado prolongado, cinco acidentes deixaram mais de 40 pessoas feridas em estradas que cortam Minas Gerais. Nós vamos agora para a nossa redação conversar mais uma vez com a repórter Luciana Viana, que tem as informações para nós. Boa noite, Luciana. Boa noite, Inácio. Boa noite a todos. Estamos em Igarapé, aqui na Grande BH, um caminhão teria perdido os freios e acabou batendo na Fernão Dias. Um ônibus, um carro e dois caminhões. Bom, os motoristas não conseguiram parar e se envolveram nessa batida que deixou duas pessoas feridas. Já em Belo Oriente, no Vale do Rio Doce, lá no leste de Minas Gerais, um ônibus se envolveu em um acidente. A gente está acompanhando aí as imagens. Um ônibus bateu em duas carretas. Vinácio, os motoristas do ônibus e de uma das carretas, além de passageiros do coletivo, ficaram feridos. A gente vai acompanhar já já também imagens de um acidente ocorrido em Três Corações, no sul de Minas. Uma carreta carregada de cimento tombou na pista, espalhando carga pelo asfalto. Um ônibus não conseguiu parar e bateu na traseira. De um segundo caminhão, motorista e 18 passageiros ficaram feridos. Já em Bom Jesus do Amparo, na região central do estado, um caminhão bateu em uma mureta. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. E o quinto acidente foi em Montes Claros, no norte de Minas. Uma carreta e um ônibus bateram durante a madrugada 13 pessoas feridas, Vinácia. Obrigada pelas informações, Luciana. A gente muda de assunto agora para falar sobre uma notícia que vai afetar o seu bolso. O gás de cozinha já está mais caro a partir de hoje. E o aumento anunciado pela Petrobras será ali de quase 13% em média para botijões de até 13 quilos. A justificativa para o reajuste foi a variação das cotações do produto no mercado internacional. E já tem dono de restaurante querendo investir, sabe em que? Energia solar. O seu José aproveitou o anúncio e veio buscar um botijão de gás. Apesar da propaganda, o valor tem assustado e pesado no bolso. Do jeito que vai, daqui uns dias a gente tem que voltar para o fogão a lenha, porque ele não tem condição de comprar o gás mesmo. O gás, eu acho que ele já encaricceu esse ano mais de umas 20 vezes. Eu não sei onde é que nós vamos parar. E se já está difícil, vai ficar pior ainda. É que a Petrobras anunciou mais um reajuste no gás de cozinha. O quinto nos últimos 30 dias. Esse botijão aqui, de 13 quilos, para o revendedor, teve um acréscimo de 12,9%. Para você, consumidor final, o aumento pode passar os 5 reais. Para o presidente da Associação Brasileira dos Revendedores de Gás, os aumentos da Petrobras são abusivos. Não é uma coisa normal e eu entendo que o momento é do governo realmente intervir e parar com essa brincadeira, porque quando se fala em fome, se fala em gás de cozinha. E esses reajustes fazem com que os comerciantes busquem alternativas. É o caso do seu Cosme, proprietário deste restaurante. Com queda no movimento por causa da crise, manter o gás neste preço está praticamente insustentável. Eu estou fazendo estudos aqui para reduzir o valor do gás, como por exemplo, eu estou estudando colocar energia solar. Eu estou estudando passar meu sistema para a electricidade. Tudo isso eu estou estudando também colocar um fogão a lenha. Está quase insustentável também para as famílias brasileiras. Por isso, Alexandre lembra dos riscos de procurar alternativas irregulares. Nós estamos sabendo de engenhoca, que pega aí um cilindro de extintor, coloca 20% de álcool, 20% de gasolina, 80% de álcool, liga no ventiladorzinho de impressora e aquilo ali provoca o gás, é um vapor e liga no fogão. Isso é perigosíssimo. Imagina uma casa cheia de criança. Outra coisa, a serragem. Pega a lata, coloca ali, fica o dia inteiro queimando. Normalmente quem faz uso desses artifícios são pessoas que têm muitas crianças. Ah, e para quem está pagando até R$ 90 no botijão aqui em Belo Horizonte, fico alerta, porque a média ainda deve subir nos próximos meses. Desde 2001 que a população de baixa renda, aquela que participa do programa Bolsa Família, tem direito ao auxílio gás, cujo valor foi incorporado ao valor total do benefício. O sinal analógico de TV vai ser desligado em Belo Horizonte, em mais 38 cidades mineiras, no dia 8 de novembro. E hoje, o presidente da Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, entregou aqui na capital o kit com antena e conversor de número 310 mil. As famílias cadastradas nos programas sociais do governo federal, como o Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, têm direito a receber o kit gratuitamente. 466 mil residências serão beneficiadas em BH. Moradora de Ribeirão das Neves, na região metropolitana da capital, Janaína recebeu o kit das mãos do presidente da Anatel. Agora eu creio que na hora que eu instalar minha antena nova, meu kit legal, aí agora eu vou passar a ver um monte de coisa. O kit com antena, conversor e controle remoto é distribuído gratuitamente para famílias cadastradas nos programas sociais do governo, como o Bolsa Família e Minha Casa Minha Vida. O desligamento do sinal analógico em Belo Horizonte e em outras 38 cidades da região está previsto para ocorrer no dia 8 de novembro. Entregar hoje o kit que está de 310 mil, que é o número 310 mil que será entregue no dia de hoje e com isso chegar junto a essas famílias e com isso elas preparem os seus equipamentos e passem a contar somente com o sinal digital. Quem não tem direito a retirar o kit gratuitamente deve comprar e fazer a instalação para migrar o sinal analógico para o digital e continuar assistindo os canais da TV aberta. A gente trabalha para que a população se prepare antes e é o que tem acontecido nas outras praças. A maior parte da população, quase a totalidade da população se preparou antes e na data do desligamento já está recebendo o sinal digital. Então, mesmo depois a gente continua e o nosso trabalho é para que não tenha esse inconveniente de passar alguns dias sem ver televisão. Você recebeu o seu kit aí? Vai instalar! É, dá para não ver vocês! Estou alegre e felicidade, né? Com o desligamento do sinal analógico, o sinal de internet 4G ficará ainda melhor. É permitido uma maior capacidade de transmissão de dados e a frequência também é uma frequência mais, vamos chamar assim, penetrante, onde há bastante edificação na parte interna de edifícios. Essa frequência é melhor, então, com isso, o usuário do telefone celular também passa a ter um serviço melhor. Melhorar a qualidade do sinal do celular é uma notícia excelente, né? Bom, gente, confira agora quais são mais notícias que também são destaque em Minas nesta quarta-feira. Hoje, o Corpo de Bombeiros fez vistoria em quatro creches da cidade de Janaúba. Ontem, outras duas unidades foram vistoriadas. Nenhuma das escolas apresentava condições ideais de funcionamento de acordo com as regras de prevenção de acidentes do Corpo de Bombeiros. O relatório final foi apresentado à Prefeitura da cidade de Janaúba e ficou acordado que o Executivo vai providenciar as mudanças necessárias até segunda-feira. O Corpo de Bombeiros realizou na manhã desta quarta-feira o rescaldo de um incêndio de grandes proporções em um galpão de reciclagem que fica na BR-452, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. O fogo começou na noite de ontem e atingiu cerca de 200 toneladas de materiais e ainda um caminhão e a estrutura do local ficou comprometida. Parte do teto desabou. Segundo informações da Defesa Civil, não houve feridos e o espaço está interditado para reformas. Nosso assunto agora é a política? O Supremo Tribunal Federal está votando neste momento se parlamentares podem sofrer medidas cautelares sem aprovação do Congresso. O assunto não está diretamente ligado ao senador Aécio Neves, mas pode confirmar a decisão tomada pelo STF há 15 dias que impôs o afastamento dele e a proibição de sair de casa à noite. Seis ministros já votaram até o momento, quatro a favor da autonomia do Supremo sobre o Congresso, um contra e um votou por medidas em casos excepcionais revistas pelo Legislativo. E o Senado, por sua vez, adiou para o dia 17 de outubro, e essa é uma decisão de alguns dias atrás, ele decidiu aí pela votação em plenário para o dia 17 de outubro, sobre o afastamento do senador Aécio Neves, aguardando então essa decisão de hoje do Supremo Tribunal Federal. E esse é um dos assuntos para análise do nosso comentarista de política, Orion Teixeira. Orion, dá para a gente prever aí o caminho da finalização dessa votação de hoje do STF? Boa noite. Boa noite, Inácio. Boa noite a todos. Olha, imprevisível, mas há uma tendência de um acordo nos bastidores de que esse placar de 4 a 2 no momento possa virar aí para 6 a 4, enfim, com essa vota de abstenção, provar a vota de abstenção do Dias Toffoli. A tendência é de que o STF reconheça que o Senado teria que dar o aval, estabelecendo a harmonia entre os poderes, de forma que deputados e senadores não poderiam ser condenados sem o aval aí da casa respectiva legislativa, seja a Câmara ou o Senado. Agora, dá para a gente fazer uma previsão em relação à votação do dia 17 em Senado, sobre especificamente o caso do senador Aécio Neves, isso ajuda ou atrapalha o andamento ou a liberação do Aécio Neves para que ele volte a trabalhar? Eu acho que reforça a tendência de o Senado não aceitar uma decisão que contraria esse princípio aí de entendimento de que o STF não poderia fazer a condenação ou então essa medida cautelar sem autorização do Senado. Independência de poderes, né? Exato. Outro assunto para a gente ver com o Oriol é o seguinte, o governo de Minas decidiu que vai demitir 1.800 agentes penitenciários e sócio-educativos porque centenas de contratos não serão renovados. Oriol, a gente corre o risco aí com essas demissões de enfrentar talvez uma greve na segurança pública aqui no Estado? Mais do que isso, Inácio, mais grave do que a greve seria o risco de colapso no sistema prisional, que é uma área muito sensível. Imagina você, 1.800 em dezembro, os contratos não podem ser renovados porque já foram uma vez. São oito anos já de cargo, de função nesse sentido. Até o máximo, outros 5 mil. Enfim, você não prepara um agente prisional da noite para o dia, concurso também não pode ser feito porque depende de recursos e as condições econômicas não permitem o Estado contratar mais. Então é preciso talvez prorrogar e treinar novos agentes prisionais para evitar esse colapso que eu disse aí no sistema prisional, que sempre que falamos dele é quase que um barril de pólvora. Temos que acompanhar de pertinho essa situação, né? Exatamente. Vamos lá, as contas do governo de Minas de 2015 já receberam a aprovação da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária e estão prontas para ir a plenário, mas a votação não tem data para ocorrer, já que os deputados continuam fazendo a chamada greve branca quando eles suspendem as votações em plenário. Orion, o governador Fernando Pimentel, você acha que vai enfrentar alguma dificuldade? Eu acho que as contas dele não correm nenhum risco de serem reprovadas, nem do ponto de vista político, nem técnico. Por quê? Politicamente, o governador tem um apoio de 55 dos 77 deputados da Assembleia Legislativa. Mas os deputados estão fazendo essa valorização, essa pressão para que ele pague aquelas emendas parlamentares do orçamento que beneficiam com recursos, benefícios aí às regiões onde eles são votados exatamente às vespas de eleições do ano que vem. E do ponto de vista técnico, o Tribunal de Contas já aprovou essas contas, embora o Ministério Público de Contas tenha reprovado. Ok. Semana que vem você volta com mais informações da política, combinado? Com prazer. Obrigada, Orion. Bom, e você vai vir a seguir o maior evento de moda do Estado, realizado na semana passada aqui na capital, mais uma vez mostrou a força do setor em Minas. A moda mineira recuperou aí o seu espaço no cenário nacional depois do Minas Trend. A moda mineira recuperou sua força no cenário nacional depois do Minas Trend. O maior evento de moda do Estado foi realizado na semana passada aqui na capital. Nossa repórter, Luciana Vianna e os cinegrafistas Cláudio Yoshinaga e Marco Tatu acompanharam toda a movimentação nos estandes e na passarela. E vamos trazer pra você três reportagens especiais pra você conferir com calma o que rolou no Minas Trend. Na matéria de hoje, nosso assunto é o impacto econômico de um evento desse porte. A 21ª edição do Minas Trend contou com 220 expositores e mais de 3.500 lojistas e tudo registrado por cerca de 500 jornalistas e 286 influenciadores digitais. Começa agora uma nova série Indústria e Desenvolvimento. Na passarela do Expo Minas, as boas-vindas, as tendências para o outono-inverno 2018. Um dos principais eventos do país de moda e feira de negócios reuniu na capital mineira entre os dias 3 e 6 de outubro mais de 200 marcas, sendo que mais de 60% delas mineiras. A 21ª edição do Minas Trend foi realizada pela FIENG, Federação das Indústrias de Minas Gerais, em parceria com a Codemig, Companhia de Desenvolvimento Econômico do Estado, com o objetivo de fazer um Estado forte, que gere emprego, renda e oportunidades. Com toda a movimentação de turismo e logística, cerca de 30 milhões de reais foram movimentados na capital. É um evento que reconhecidamente está tendo sucesso, está se firmando cada vez mais e trazendo negócio para as empresas de Minas Gerais e do Brasil. É importante para nós do Estado encontrarmos no setor privado entidades do porte e do interesse em valorizar a atividade econômica, igual é a FIENG. Nós temos uma tradição de projetos conjuntos, não apenas na área de confecção, mas temos também um programa muito grande de revitalização dos distritos industriais. O evento foi aberto para convidados com o desfile das marcas participantes e uma homenagem ao compositor mineiro Fernando Brante, ao som da Orquestra de Câmara SESI Minas, acompanhada da cantora Mariana Sobreira e do DJ Anderson Nois. O design e o acabamento da moda mineira, sempre elogiados no Brasil e também fora dele, estiveram no centro das atenções do mercado fashion. No evento que reuniu moda e salão de negócios, não teve espaço para a crise. Os expositores venderam em média de 50% a 70% de toda a produção em quatro dias de Minas Trend. Minas sempre ditou a moda. O Minas Trend hoje, isso gera negócios, movimenta a economia, gera empregos. Não é só o glamour da moda. Além do glamour e da beleza, a economia ajuda. Minas Gerais ajuda o Brasil, principalmente numa época que nós já estamos percebendo uma retomada dos negócios. Estamos com a inflação cedendo, juros cedendo e o comércio e, consequentemente, a indústria também apresentando sinais de recuperação. E este evento é mais um fomentador da moda, do comércio, da indústria de Minas Gerais e do Brasil. Além de contar com a presença dos mais qualificados compradores e lojistas, reconhecidos pelo alto potencial de compra e decisão, o evento se diferencia por unir negócios e atividades de moda em um só espaço. A vigésima primeira edição encerrou as comemorações dos 10 anos do Minas Trend. E veja, a seguir, em uma década, a obesidade aqui no Brasil passou de quase 12% para aproximadamente 19%. Nós vamos falar sobre os riscos do sobrepeso depois do intervalo. Hoje é o dia nacional de prevenção da obesidade, doença que é considerada por muitos especialistas como a epidemia do século XXI. Em uma década, a obesidade passou de quase 12% lá em 2006 para aproximadamente 19% no ano passado. Isso aqui no Brasil. Os dados são do Ministério da Saúde e a consequência disso é o aumento de doenças crônicas como diabetes e hipertensão arterial. Aos 19 anos, Lucas pesava 130 quilos. Eu via os meus amigos indo para festas, eu não tinha uma roupa legal para ir, então eu não ia. Muitas das vezes eu tinha a oportunidade de ir e não ia porque eu me sentia um pouquinho realmente constrangido em chegar com 130 quilos num local. E por causa da obesidade, outras doenças apareceram. Eu tive alguns problemas também como colesterol elevado, triglicérides, quase diabético. Foi então que ele resolveu mudar e procurou ajuda. Comecei a fazer atividades físicas e comecei a fazer uma dieta que era coisa que eu não tinha feito ainda, então foi uma mudança de hábito. Dia 11 de outubro é considerado o dia mundial de combate à obesidade, doença que cresce a cada dia no mundo inteiro. E os dados preocupam. Em 10 anos o número de obesos cresceu 60% no Brasil. A pessoa está acima do peso, tem a ver exatamente com o hábito alimentar, com uma carga genética e muitas vezes com o emocional que a gente perverte o hábito alimentar. Aliado ao sedentarismo, fazer pouca atividade física, você, juntando esses fatores, você acaba desencadeando o sobrepeso e a obesidade. O consumo de alimentos ultraprocessados e o sedentarismo impactam no avanço das doenças crônicas. Mais de 25% da população adulta tem diagnóstico de hipertensão. Aumenta a chance de diabetes, você aumenta a chance de pressão alta, você aumenta a chance de, se a epidemia aumenta a triglicérides e colesterol, a gota, ela é desencadeada pela obesidade também. Alguns cânceres são vindos da obesidade, os problemas osteomusculares, problemas na coluna, joelho, desgaste, tudo causado pela obesidade. Para tratar a obesidade é preciso ter força de vontade e disciplina. O primeiro passo é procurar um profissional, estar com a vontade de mudar, procurar um profissional que envolva a área da nutrição, a área da endocrinologia. Normalmente a gente faz um trabalho interdisciplinar, vencer a luta contra o peso não é fácil, mudar a hábito das coisas mais difíceis que tem na vida e é possível se você fizer uma coisa individualizada, voltada para as metas que aquela pessoa vive, tentar encaixar as mudanças dentro da rotina e não colocar uma meta para a pessoa e a pessoa se virar para fazer aquilo. Com 65 quilos a menos, Lucas hoje leva uma vida bem mais saudável e além de cuidar da saúde, agora ele também ajuda outras pessoas. As pessoas me perguntavam muito o que eu tinha feito, então eu percebi que eu teria que estudar, eu teria que ser um profissional para auxiliar essas pessoas, então eu entrei num curso de educação física, concluí e hoje em dia eu ajudo como um profissional. Parabéns para você, viu Lucas, uma inspiração para todos nós e se você quiser rever o nosso jornal Bande Minas, acessa lá youtube.com barra tv Bande Minas. Nosso jornal fica por aqui, eu agradeço a sua atenção por hoje, mas quero contar com você amanhã em pleno feriado, combinado? Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho